Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como ativar o modo escuro na pesquisa do Google na web. Hoje o tutorial do TechWord vai te ensinar como você está ativando o modo escuro aí no serviço de pesquisa da buscadora, na sua versão web, aí no seu computador. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a deixar sua reação desde o início, compartilhe também o vídeo para os seus amigos se atualizarem e já segue o perfil do TechWord para você passar a receber nossos vídeos e manter-se sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como ativar o Dark Mode na pesquisa do Google na web Depois de acessar a pesquisa do Google, clique no ícone de configurações na parte inferior direita. Então abrirá um pop-up com várias opções, você precisa estar clicando na última opção, modo escuro desativado. Então o modo escuro será ativado na pesquisa do Google em seu computador. Pronto, agora que você sabe como ativar o tema noturno na pesquisa do Google na web, ative aí o recurso para melhorar sua pesquisa no serviço da buscadora, principalmente em ambientes com pouca luminosidade. Essa foi mais de edição do TechWord, agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o nosso vídeo e depois compartilhar para os seus amigos, para eles também se atualizarem conosco. Não esquece de seguir o perfil do TechWord, segue o nosso perfil para você passar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord é tecnologia stack! TechWord é tecnologia que você pode fazer. 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 Legenda Adriana Zanotto